Na Fonte Nova em Salvador, Vitória e Fluminense com um minuto e meio de jogo o estreante Nardella. Bate uma falta, veja aí, bota o Vitória em vantagem. Olha por outro ângulo, 1 a 0 Vitória. O Fluminense sofreu meia hora até o lateral Paulo Roberto aproveitar a bobeira da defesa baiana em empatar 1 a 1 no placar. No segundo tempo, o Flú partiu para cima. Julinho atirou de dentro da área, quase lá do bico e virou o jogo. Veja aí por trás, Julinho final, Vitória 1, Fluminense saindo do sufoco 2.